Eu comecei a trabalhar com os nutricionistas desde o dia que eu entrei na prefeitura, onde eu fazia o percata das pessoas pessoalmente, que a Cristiane, a Sara, são testemunhas disso. Comecei de brigar aqui. Por que tantos quilos? Vamos calcular. Eu que gosto de matemática, começava pelos 60 gramas do arroz, 40 do feijão, e aí a gente ia fazendo a comida de cada um. E acompanho a importância da evolução com a migna lá no hospital e acompanho tudo por todas vocês. Vocês já devem ter visto em alguma fala minha que a pessoa, para não adoecer, quase sempre não adoecer, ele precisa estar equilibrado fisicamente e psicologicamente e principalmente nutricionalmente. Na minha fala eu procuro dizer muito isso. Por isso que eu montei o Nasso com essas três profissões iniscutivelmente. Depois é que eu completei os outros dois, porque sim, eu completava com as outras. Mas esses três são os pilares da saúde. Da saúde para quem não adoece. E vocês têm feito muito bem isso. Estava falando aqui para a chefe da nutrição que estava aqui, que teve que sair mais cedo, de quanto, né, que tem feito, né, que se anerar as creches, né. Eu acho que nós ainda estamos com esse percentual, duas creches e um ano de sionismo, mais ou menos isso, no número. E nós temos procurado fazer isso. O dia de hoje é um dia de parabéns para todos vocês, que têm feito esse trabalho, né. As meninas lá no hospital, vem lá, vem lá andando, elas estão lá acompanhando, olhando a nutrição. Por quê? Porque dependendo de um bom balanceamento da dieta no hospital, a estadia do paciente é mais rápida. O paciente, ele sai mais rápido do hospital, principalmente no setor clínico, no setor cirúrgico, quando ele é equilibradamente acompanhado no setor nutricional. E agora, eu quero aqui até na sala de desafio para vocês da educação, para o nosso programa, né, da zero a três anos em casa. Olha aí, pessoal, zero a três anos em casa. Eu vou, eu vou colocar, nós vamos colocar todos os emocionistas do programa. Vamos piçar talvez dois, para acompanhar esses infantes, né, de zero a três, né, em casa, recebendo nutrição em casa, para ter o desenvolvimento saudável, que vai ter o acompanhamento pedagógico saudável. É mais duas equipes que serão criadas, mais duas oportunidades de trabalho que serão criadas a partir de 1º de novembro. Então, eu creio que tem um ou dois meninos aqui, que ainda não estão fazendo parte do grupo, do seu vídeo, que vocês já estão convidados para participar desse grupo, tá? E lembrando que, eu sinto em falta aqui de uma menina que entrou agora, né, porque ela não recebeu certificada ainda. Ela vai acompanhar agora um novo modelo que nós estamos acompanhando, é do INC, a gente só vai operar no hospital INC a mais de 30, né, que eu estava até pescando aqui no meu país burro aqui, mas é porque nós temos aquela gradação, né, principalmente de 20, de 18.6 a 25, né, que está no peso ideal, de 25 a 30, é o sobrepeso, aí já merece uma atenção maior na hora da cirurgia, e acima de 30, começa a gente ficar preocupado. Então, nós cirurgiões, nós começamos a ficar preocupados, a partir do 30, né, que entra na fase de obesidade. E aqui o pai, meu pai aqui, estava dizendo que de 30 a 35 anos, quando de 35 a 40, obesidade, 2, e acima de 40, obesidade, 3. Então, obesidade, essa menina que está entrando lá na coliclínica, está junto com o Breno para reverter esse INC antes da cirurgia, para que a pessoa entre na cirurgia, mas pendente ao sucesso, né? Então, isso tudo depende de vocês. Esse controle total, vocês estão vendo, é a importância da profissão. A nutricionista é responsável pelo resultado cirúrgico, pelo pós-operatório. Por quê? Porque se você prepara bem, você vai ter um sucesso melhor. Então, parabéns a todos vocês, contem comigo sempre. Apesar de eu estar no pé de vocês, eu acompanho vocês direto, eu sei como está indo cada um dos setores. Vocês sabem disso, quando vem falar comigo, eu digo, vai, não deixa eu botar lá. Você diz, como é que pode esse fuxicante? E fica sabendo tanta coisa. Mas é isso. A melhor maneira de fazer o sinistro andar é acompanhar o serviço, tá? Que eu acompanho o de vocês e só tenho aqui a agradecer. Muito obrigado. Aplausos Obrigada.